Eu fiquei honrada, me senti privilegiada por esse momento que eu vivi, jamais poderia imaginar que eu ia viver um momento como esse. Aumenta a minha responsabilidade, eu luto pelas causas femininas, e vou percorrer o Estado. O nosso objetivo é fortalecer candidaturas femininas, para que as mulheres também ocupem cada vez mais espaços na nossa sociedade. Eu já tenho esse movimento desde 2019, e agora ele cresce ainda mais com o PL, na presidência do PL Mulher no Estado de São Paulo. Então, eu estou profundamente agradecida por essa oportunidade e feliz. Foi um evento meio conturbado, porque depois, quando as pessoas souberam que o presidente viria, aí perdemos um pouco, ficou muito cheio. Mas as pessoas, a gente vê no olhar aqui de cima, a gratidão, o reconhecimento, isso é fantástico. A presidência dele foi de última hora, deputada? Porque eu lembro um dia da senhora com a Michele, e hoje o esponho da família Bolsonaro. Exato, acho que sim. Acho que ele decidiu vir, né? Falar, vou lá ver minha esposa. Deputada, eleitoralmente, o que significa essa tomada de posse da senhora no Estado de São Paulo? Ah, nós vamos incentivar candidaturas de mulheres. Então, mas para as eleições municipais, como a Michele vai atuar? Eu vou ajudar no que eu puder. As mulheres que querem ser vereadoras, as mulheres que querem ser prefeitas, eu vou dar a minha contribuição, o PL vai dar a contribuição, porque eu entendo que a política ganha muito com uma maior participação feminina.